Fala, bom dia galerinha, youtube, começamos a mais um vídeo então, bom, e já vamos deixar um like nesse vídeo, inscrito, então hoje é terça-feira, ulceração, e é pra chover hoje de noite, que bom, bom não é, mas, e agora eu tô indo pra trabalhar, indo pro serviço, bom galera, então, hoje é dia 3, e eu tô muito feliz que o meu canal tá subindo, do meu canal, do meu face também, tá bombando, e tô gostando demais, isso aqui é um, como é que eu vou dizer, isso aqui é um milagre, que tá acontecendo, que eu acredito em Deus, bom, tô muito contente que tá me ajudando, que tá subindo o canal, é isso aí ó, e, bom galera, eu vou, e tô fazendo vídeo, e filmando, hoje manhã tá um pouquinho frio, frio, mas, não dá nada, é que eu tô fazendo bastante no meu telefone também, não, aqui ó, vchau, que tá bom, ótimos emпveto, e aí, você eu tô indo, eu vou, talvez, tchau, 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 tchau? Olha o sol lindo, 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 olha o açaíno Aí, olha Cheio de torcos Luz 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 Estou um pouquinho gripado Mas vai parte Sei, olha Vamos Agora Chegar lá Tem que esperar o Israel Para pintar Tá bom então galerinha Vou ficando por aqui Isso aí ó Vão curtir o vídeo Facebook E vão deixar bastante like nesse vídeo lá Chamo o Daniel e sou filmador Vou filmar as coisas É o meu trabalho e eu gosto também Isso aí Então Vão ficar na paz Vão ficar na paz Um abraço E vai ter mais vídeos E ter muita fé também Eu tenho bastante fé Fui 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 Fui